É triste demais se ver nesse país mentiroso O bandido criminoso e a forma de proceder O policial prendeu, o juiz manda soltar Que a lei só consegue dar, deforete a vagabundo O que será nesse mundo se nossa lei não mudar? De acordo ao meu entender, sei honesto com o mistério O grande é se quiser e pobre é obrigado a ser O rico pode ter ver e o pobre tem que pagar O cidadão se curvar as armas do vagabundo E o que será desse mundo se a nossa lei não mudar? O mundo não é perfeito porque toda lei tem falha Para bandido, canalha, pra deputado e prefeito O detente encontra jeito de conseguir celular E acha crédito pra ligar até para o palco acundo O que será desse mundo se nossa lei não mudar? Toda causa tem efeito e se vê em muitos valores A inversão de valores ao que o mundo está sujeito O estado de direitos já conseguiram quebrar Estão querendo transformar tribunal em submundo E o que será desse mundo se a nossa lei não mudar? Advogado e garganta tem pra conseguir tirar O cara que alguém pegar, a polícia que adianta Ninguém mais escolhe o que planta, isso eu consigo afirmar Não tem quem possa explicar Nem Freud, nem Sigmundo O que será desse mundo se a nossa lei não mudar? Estou vendo um exagero que nos leva pra juízo Pra prender quem anda liso e pra soltar quem tem dinheiro Estão prendendo primeiro pra depois investigar Não há crime, é só soltar quem regime vagabundo Como será desse mundo se a nossa lei não mudar? Tudo está tão diferente, tá imensa a liberdade A responsabilidade não faz mais vez de cliente Quem é a nossa presidente, tá tentando derrubar É capaz de encontrar o mesmo bruto e no fundo O que será desse mundo se a nossa lei não mudar? As leis viraram alvoroço e só os pobres estão pagando Mesmo que esteja escapando com água pelo pescoço Até no fundo do poço vejo a razão mergulhar Já não dá mais pra voltar, que o buraco é muito fundo E o que será desse mundo se a nossa lei não mudar? Na tecido do acrive o mundo só faz novela Quem resiste na favela Vegetta, mas pouco vive Nesse mundo só revive A Deus se Deus, a lei se Deus ajudar Se Jesus ressuscitar, por dois vão para um segundo O que será desse mundo se a nossa lei não mudar? O que está acontecendo parece até uma praga Quem está devendo não paga e paga quem não está devendo Se tudo está se invertendo dá pra gente constatar Vê se o primeiro lugar fica pra trás do segundo E como vai ficar no mundo se a nossa lei não mudar?